Pessoal, no vídeo de hoje vamos ficar presos com animatronics em uma pizzeria antiga. E essa é uma Vangame de FNAF muito legal, porque nela estamos dentro de uma fita VHS. E eu me assustei demais jogando esse jogo, então eu espero que você curta esse vídeo. Capítulo 2. O dia, 14 de fevereiro de 1986. Epa! Olha, estamos dentro de uma fita VHS, rapaziada! Caraca, moleque, se liga só os gráficos, tudo do lado. Play, 14 de fevereiro de 1986, VHS. E bem, rapaziada, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cara. Para dessa vez, estamos jogando uma Vangame insana chamada Project Loss Artviz. Isso mesmo, rapaziada. Estamos jogando uma Vangame de FNAF, onde estamos dentro de uma fita VHS. Caraca, velho. Ó, já saquei a minha lanterninha. E eu acho que o meu nome é Michael ou do meu amigo é Michael? E eu não faço ideia, rapaziada. Quer saber? Eu só vou seguir meu príncipe, velho. Cadê meu rei, mano? Amigo, amigo! Caraca, tem um amigo. Meu Deus, uma fangame que eu não tô sozinho. Ai, que felicidade, gente. Tô tão feliz. Uma fangame é onde eu estou com um parceiro que vai correr dos bis junto comigo, né? Não! Awww! Oh, que animatronic bonitinho, ele falou. Aí eu falei, não. Esse animatronic não é bonitinho, não. Que isso, velho. É um Golden Spring Bonnie e um Golden Ignited Golden Freddy. Cadê meu amigo? Amigo, não me deixe sozinho, amigo. Somos parceiros. Precisamos ficar sozinhos para... Não, precisamos ficar juntos para sobreviver. Ficar sozinha é foda, né? Caraca, uma festa de aniversário. Feliz aniversário. Pô, esse lugar é estranho. E você parece renovado. Certeza, cara? Olha a cara dele. Jack, Jack. Eu encontrei alguma coisa esquisita. Ah, não. É apenas uma caixa. Cadê a caixa, meu rei? Eu e o meu escritório, né? Vamos trabalhar? Você não deveria vir aqui. Michael, você tá aí, Michael? O que aconteceu? Eu vou te procurar. Susto, velho. Nossa, meu coração, mano. Todas as saídas foram bloqueadas. Você sabe as regras para sobreviver até as seis da manhã. Então me deixe adicionar um pouquinho mais de desafio. É, o desafio é justamente os animatronics estarem andando, né? E é isso. Seu bundão, eu vou sair daqui e vou te matar. Ok, rapaz. Parece que a gente vai ter que encontrar um gerador elétrico para ligar a luz de novo, né? E eu não sei se já tem animatronic andando, tá? Meu Deus, tá muito escura a pizzaria, rapaziada. Eu não sei onde eu tô. Ah, não. Pirate Cove não, né, velho? Não, tem Pirate Cove, mano. Uma chave. Uma chave. Rapaziada, eu tô muito perdido. Vocês não fazem ideia do perdido que eu tô nesse jogo aqui. O que é isso, velho? Meu Deus, eu vou morrer. Ah, meu Deus, eu tô com medo, rapaziada. Não, afinal, VHS não dá pra mim, não, mano. Ah. Tem umas tábuas aqui. Achei. Achei. Achei, rapaziada. Eu encontrei. A sala do gerador. O que é isso, mano? Oxi. O que é isso? Tem dois andares. Ah, é sacanagem, né, rapaziada? Fala pra mim que é brincadeira. Fala pra mim que é pegadinha. Que tudo isso não passa de armamento. Não funciona? Funcionou. Funcionou, rapaziada. Ligamos o gerador de energia e... Tem alguém atrás de mim. Passarinho piando, velho. Ainda acreditava. É, rapaziada. Parece que temos um novo inimigo a soltar para caçar nossas bundinhas da milanesa, né? Beleza, o gerador voltou. Vamos encontrar o Michael. Eu espero que ele esteja vivo. Oh, vai tá assim, velho. Um picadinho assim, tá ligado? A nossa missão agora é encontrar o nosso amigo Michael. Tá, e eu sei que eu vou me deparar com o bicho e vou morrer, né, rapaziada? Tipo, isso tá muito óbvio, né? Tá tão na cara que eu vou me... É sacanagem, né, mano? É brincadeira, né? Meu Deus, mas tá muito escuro o jogo, rapaziada. Tá, tipo, muito escuro. Se tiver alguma animatronica aqui, já era. Calma, aqui não deu uma luz. Como isso é possível? Você deveria estar destruído. Não, pare! Não, chegue perto! Para! Corre, Flop! Boa! Beleza, estamos vivos. Por enquanto. Capítulo 3. Sem escapatória. Hum, esse capítulo aí não é legal não, hein? Eu preciso encontrar o Michael e dar o fora desse lugar de merda. Eu peguei um bilhete? O que é aquele negócio de vermelho piscando? Três dias depois... O que? Que barulho é esse, rapaziada? Nossa! Que é isso, velho? É o cu! Meu Deus! Ah, sim! É... Tá piscando alguma coisa ali embaixo, rapaziada! Será que eu morri? Por que que tá piscando? Ou... Três? Nossa, gente! Rapaziada! Vem! Pode vir! Pode vir! Que eu sou o The Best! Pode vir! É! Morri! Eu peguei uma chave! Mas pra que que eu uso essa chave? Ó, aqui! Que que é isso? Abriu! Eu peguei um cartão! É o cartão da saída! Vai! Abre! Pega! Como que pega? Como que pega o cartão? O laranja é o 3! 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 Vocês viram? O laranja é o 3! É só tentar com uma combinação! Ou isso dá medo? Por que que eu vim aqui? Rapaziada! Se liga só quem tá aqui, velho! O Foxy, mano! Eu achei um martelo, velho! Na Parzan Service, mano! Não! Gente! Eu vou dar uma martelada na Puppet, velho! Cadê a Puppet? Pode vir! Eu dou uma martelada! Cadê a Puppet? Eu dou uma martelada na cara dela! Pode vir, Puppet! Pode vir! Pode vir! Eu dou uma martelada na cara, velho! Pra você ficar ligeira, mano! Pessoa louca! Cadê a Puppet? Cadê? Tá com medo? Que susto! Meu Deus! Meu coração! Ai, eu vou chorar! Meu Deus! Meu coração! Ai, eu vou chorar! Sinceramente, não quero mais jogar esse jogo! Rapaziada! Eu acabei de bolar um plano que talvez dê certo! O martelo, ele tá em cima da caixa de ferramenta! Eu vou abrir a caixa de ferramenta, vou pegar o cartão, abrir a porta, pegar o martelo... destruir os negócios ali e voltar! Tem alguém aqui? Será? Tem! 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 O martelo! Pega o martelo Pega o martelo Rapaziada Vai embora Um O que? O que que aconteceu? Quando posso sair? Você realmente quer isso? Eu quero sair Saí, saí Fui embora Eu acertei a senha Eu chutei a senha e acertei É isso aí, zeramos Moleco, ótimo O cara não desiste, velho Cara, que fangame é essa, mano? Zeramos Project Lost Archbiz Está concluído Vai, passarinho Pia, passarinho Pia que você piou o vídeo inteiro, moleque Mas a gente venceu, entendeu? Porque eu sou incrível Mas bem, rapaziada Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Então eu espero muito Que você tenha gostado Essa fangame magnífica Onde está Vamos dentro de uma fica VH de final Que eu curti pra caramba Tomei um sustão em vários momentos Mas fica por isso mesmo, né? Tamo junto A gente se vê aí em outro vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.